Ei, você me dá o dinheiro aí por favor Ei, você aí me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou fazer bebendo a ticaire Me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Ei, você aí me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ah, não, 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 não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Eu vou fazer bebendo a ticaire Me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Ei, você aí me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Eu vou fazer bebendo a ticaire